Quinta-feira, 24 de outubro, Quintas de Amor, como é que está você aí, meu amigo, minha amiga? Você aqui, assinante do meu canal, assinante Unidarma, você que está presente nas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua participação. Mais uma vez, ó, vamos avançando, vamos avançando aqui nas nossas reflexões e para que você possa avançar, desprendido, solto, avançar com vontade na sua jornada de evolução pessoal. Antes de passar o recado de hoje, ninguém me ama, ninguém me quer, daqui a pouco você vai entender o que é isso. Eu quero deixar um recado muito importante para você que já é assinante Unidarma e para você que também ainda não é. Porque amanhã, amanhã é o dia, hein? Amanhã nós vamos realizar a palestra Como se livrar de hábitos negativos. Vai ser uma palestra online, exclusiva para você, assinante Unidarma. E desde ontem, desde antes de ontem, venho falando, pessoal, vai pensando qual é o vício, qual é o hábito negativo que você quer se livrar. É pornografia, é joguinhos de internet, é bebida, cigarro, algum tipo de droga, é procrastinação. Procrastinação também é um vício, né? Você fica deixando as coisas para depois. Ou você é muito bagunceiro, muito desorganizado. Qual é o hábito negativo que você quer deixar amanhã? Vamos pôr um ponto final nessa história, para que você, então, possa avançar, crescer e evoluir mais leve, né? Você vê que esses vícios, esses hábitos, essas coisas que eu citei, todas elas são um atraso de vida. Você tem tanta coisa para conquistar, tanta coisa para fazer, tanta coisa para avançar. E aí você fica emperrado no seu caminho, é como se estivesse ali patinando. Tá, Cris, não vai, eu te atento. Porque você está desperdiçando a sua energia e desperdiçando o seu tempo com coisa que não tem nada a ver, tá? Se você ainda não é assinante Unidarma, corre, corre e vai logo. Acesse www.unidarma.com. Vai logo porque é uma oportunidade única de você participar do nosso preço promocional. Nós estamos no primeiro mês apenas por R$ 9,90. Depois desse primeiro mês, você vai gastar uma moedinha de R$ 1,00 por dia. Apenas R$ 30,00 por mês. Agora, se você fizer assinatura por R$ 9,90, passou 30 dias, você não gostou. Ah, Cris, eu acessei lá, não tem nada a ver comigo, aqueles cursos, aquelas aulas, não me identifiquei. Você escreve um e-mail para o nosso suporte. Escreve assim, ó, favor cancelar assinatura. Se você não quiser ser educado, nem precisa nem um favor. Escreve assim, ó, cancelar assinatura. Pronto, acabou. A gente cancela imediatamente. Eu sei que isso vai ser muito difícil, porque nós trabalhamos duro para você gostar muito do que você vai ter acesso. Mas você vai, então, fazer esse investimento de risco, né? Você vai pegar R$ 9,90, vai fazer a sua assinatura por um mês para ver se você se interessa, se gosta, se você vai ter contato com todo esse material. Eu tenho certeza que todos aqueles que acessam a Unidarma vão estar com a gente por longa e longos anos e longa data. Porque quem entra, confere a qualidade do que a gente faz e gosta. Então, amanhã, ao vivo, tá bom? Será às 8h30 da noite, horário de Brasília. Como se livrar de hábitos negativos para todos assinantes Unidarma. Mas vamos lá, então, para o tema de hoje, porque senão o pessoal fica enrolando e tal. O pessoal não vai enrolando, não, viu? Tudo isso tem a ver com o seu crescimento. E se a gente propõe essas ferramentas, é porque eu quero o melhor para você. Eu quero que você conquiste o seu objetivo quando você ligou esse vídeo. Você não quer melhorar? Você não quer se tornar uma pessoa melhor? Você não quer expandir o seu potencial? Então, para que isso aconteça, a gente apresenta as ferramentas. Simples assim. Essas ferramentas, a Unidarma, ela vai ser uma ferramenta, uma parceira na sua jornada fenomenal, tá? Agora, o nome do vídeo é Ninguém Me Ama, Ninguém Me Quer. Essa é uma indireta para aquelas pessoas, já que hoje é quintas de amor, que sentem que são desprezadas, são colocadas de lado, se sentem muito solitárias, muito sozinhas. Ai, Cris, eu não arrumo namorado, ai, Cris, eu estou, eu estou assim, encalhado. Já falou isso? Eu acho tão gozado essa expressão, encalhado. Já falou isso? Ah, estou encalhado. Então, isso aí é, você vai perceber que, na verdade, meu amigo, minha amiga, a sua mente, a sua cabeça, seus pensamentos, é o seguinte, ela atua para o bem ou para o mal. Aqui na Unidarma, a gente aprende a utilizar a nossa cabeça para o bem, né? Você direcionar os seus pensamentos, direcionar as suas ideias, as suas boas intenções, criar metas, criar objetivos, criar um planejamento, visualizar, você pode utilizar a sua mente para o bem. Mas essa mesma mente, ela pode ser utilizada para o mal. É verdade, e quando você está nessa conversa ruim aí de, ninguém me ama, ninguém me quer, eu estou sozinho, eu sou abandonado, eu fui rejeitado, ninguém quis me chamar lá no baile para dançar comigo, ninguém nunca me deu uma flor, Cris Almeida. É porque você está utilizando a sua cabeça para o mal. Você sabia disso? Pois é, é igual, sabe, uma faca, você pode usar uma faca para repartir o pão com o seu irmão que está ali do lado, ou você pode usar uma faca para matar alguém. A faca é a mesma, só que ela pode ser usada para o bem ou para o mal. A sua cabeça é a mesma, seus pensamentos são os mesmos. Você pode utilizar o seu pensamento para o bem ou para o mal. E no caso, você está usando muito mal. Se você se identifica com esse título, Ninguém me ama, ninguém me quer, você está usando a sua mente muito mal. Vou provar isso para você. Olha só, acompanha comigo. Você que está aí me ouvindo, começa a pensar assim, se você estiver sozinho, pode até vocalizar, pode até falar, porque se você começar a falar com gente aí do lado, vão achar que você está meio doido, né? Então você começa a pensar ou falar assim, Nossa, ai, eu estou tão cansado, nossa, que canseira essa semana, ainda quinta-feira, nossa, eu estou muito cansado, gente, eu trabalhei demais, nossa, eu estou com uma canseira, nossa, não sei o que está acontecendo, eu estou cansado. Você fica assim, dois, três minutos, o que vai acontecer? Daqui a pouco você está exausto. Seu corpo já arriou, como diz minha avó, ele arreia, ele se põe para baixo. Você começa a mentalizar aquilo, você está cansado, está cansado, está cansado, dá três, quatro minutinhos, você já não quer mais trabalhar hoje, está entendendo? Essa que é a verdade, porque você está usando a sua mente para, no caso, depreciar a sua energia. Mentalmente é a mesma coisa, você vê que hoje, hoje, eu vou falar uma coisa, preste atenção, muito séria, e quer saber? Eu acho que eu vou ser criticado pelo que eu vou falar agora, tá? Mas eu vou falar assim mesmo, porque o meu compromisso aqui é com a verdade, eu não estou aqui só para ficar agradando, tenho muito prazer em agradar você, mas não quero agradar você falando mentira, vou falar as coisas de fato como elas são. Então eu sei que eu vou ser criticado, mas veja só, hoje se fala muito de depressão, eu entendo, eu sei, eu estudei, eu compreendo que depressão é uma doença, blá, 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 tem os fatores químicos, blá, 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 etc, tudo mais, tudo bem, tudo bem. Mas, olha só, é aí que eu vou ser criticado. Muita gente por aí que diz que está com depressão, na verdade, é só isso aqui, ó, está usando a cabeça do jeito errado. Só isso. Não é que é depressão de fato. Não estou negando que exista depressão doença. Mas muita gente que se diz deprimida, muita gente que está tomando antidepressivo, na verdade, só precisava de um ajuste da mente. Eu vou te ensinar a pegar uma depressão, se você não está com depressão, agora em dois, três minutos. Dois, três minutos. Claro, Deus o livre, não quero que você fique deprimido, mas só para você sentir o gostinho. Começa a falar assim, ó, nossa, estou tão deprimido, gente, eu estou mal. Ah, eu vou tentar simular, tá? Eu vou entrar no personagem. Olha lá, como é que é o Cris Armeida deprimido. Ah, gente, eu estou mal. Ah, não sei, comecei a gravar esse vídeo aqui. Ai, é uma depressão. Eu estou me sentindo, sei lá, para baixo. Estou com vontade de nada. Ai, não sei, acho que eu não... Gente, acho que eu não estou legal, viu? Começo a falar assim, começo a falar assim, daqui a pouquinho meu estado mental já muda. Você duvida? Faça a experiência. Faça a experiência. Muitas vezes, porque, acredite você ou não, eu sou um ser humano como você, e eu tenho muitos problemas, muitas situações para resolver, muitos perrengues aí que eu passo na vida, e às vezes de ouvir, ah, eu estou com depressão, estou com depressão, às vezes ela vem assim, ah, eu acho que você vai ficar com depressão, tal, eu falo, pera, sai para lá, sai para lá, não quero isso para mim, não. Não quero isso para mim, não. Então, não permito. Não permito que essas vozes do demônio, né, fica falando na minha cabeça, que se eu estou para baixo, não, não, não quero isso para mim, não. Estou bem, vamos lá, vamos para a luta, tem que passar por cima disso, vamos passar. É um desafio, vamos enfrentar o desafio, toca para frente, não deu certo hoje, amanhã vai dar, e vamos... vida que segue, é isso aí. Não deixo. não deixo os problemas tentarem me deprimir, porque se eu permitir, aí eu entro em depressão. Está entendendo? Então, não precisa me criticar, eu reconheço que existe um problema grave chamado depressão, mas não estou negando isso, não precisa ser tão ofensivo aí nos seus comentários. Mas o que eu estou dizendo é que muita gente que acha, acha que está com depressão é porque consentiu que essas vozes ficassem sendo semeadas na sua cabeça e ela se entregou. Se entregou a esse estado, se entregou o estado de cansaço, se entregou o estado de desânimo, se entregou a desmotivação, se entregou a depressão. Então, você tem que, como diz o outro, dar uma sacudida, levantar a cabeça, respirar fundo, e decidir o que você quer. Está entendendo? O tema do vídeo não é depressão, ninguém me ama, ninguém me quer. E daí? O que isso tem a ver? Bom, nós praticamente já matamos a charada. Porque quando você cria esse padrão mental, eu estou sozinho, ninguém quer saber de mim, a vida é uma droga mesmo, eu já fiz de tudo, homem não presta, ou mulher é tudo igual, ou eu não tenho sorte no amor, você vai criando um campo, você vai criando um campo, você vai criando um campo mental, e esse campo mental se internaliza, você vai semeando essas ideias, essas sementes da desgraça, da solidão na sua vida, pronto, você cria essa atmosfera, de repente o carinha estava até interessado em você, ele olhava assim de longe, ele estava pensando em te dar um telefonê, hoje é mandar o WhatsApp, ele estava tentando, mas você criou aquele campo, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou feia, eu sou rejeitada, eu sou esquisita, você criou esse campo, mulher, homem de Deus, acredita no que eu estou falando, você criou esse campo, aí a pessoa tenta, ela nem consegue chegar perto, porque a sua energia está atrapalhando, você está utilizando a sua cabeça de forma inadequada, está entendendo? Como é que eu mudo isso? Mudando o seu padrão vibracional, lógico, mudando o seu padrão vibracional, porque quando você muda o seu padrão, lá na Unidarma, comecei falando da Unidarma, eu não falei que a Unidarma te oferece ferramentas, pois é, nós temos lá o curso Carisma e Sedução, inclusive a aula 1 desse curso está disponível no YouTube, procura aí, aula 1 Carisma e Sedução, tem aula 2, 3, 4, 5, 6, é o curso completo, no YouTube só tem aula 1, então o que acontece? Lá você aprende a reverter, dá esse clique, mas Cris, eu não vou assinar agora, como é que eu faço, pelo amor de Deus? É a autoconfiança, impõe a autoconfiança, o que é a autoconfiança? É você utilizar a sua cabeça na direção correta, para se impor, como um ser humano, como um homem, como uma mulher magnético, atraente, sofisticado, seduturo, você começa a confiar, porque essa autoconfiança, ela também cria um campo, só para você ver que interessante, lá na Unidarma, nós temos um outro curso, são centenas de cursos, você já sabe disso, é igual, não preciso explicar, que é igual ao Netflix, você assina lá o Netflix, você tem um monte de séries, vídeos e tal, só que na Unidarma, em vez de você perder tempo, você ganha tempo, você vai ter um monte de aulas, cursos, palestras, todas voltadas, para tornar você melhor, então, muito melhor que Netflix, lá na Unidarma, nós temos um curso, de hipnose, e auto-hipnose, e eu deixo muito claro, nesse curso de hipnose, o seguinte, para você hipnotizar alguém, a condição, sine qua non, sim ou não, para ser um hipnotizador, é você confiar, que você vai conseguir hipnotizar, senão você não consegue, não consegue, por exemplo, está na frente de uma pessoa, você vai hipnotizar ela, para ela fechar os olhos, e não conseguir abrir os olhos, então você tem que ter confiança, fecha os olhos, eu vou contar até 3, quando eu chegar no 3, você não vai abrir os olhos, 1, quando eu chegar no 3, você não vai abrir os olhos, 2, 3, se você tem esse magnetismo, essa confiança, você é um bom hipnólogo, vai dar certo, agora se você está lá contando, quando eu chegar no 3, você não vai abrir os olhos, e você pensa, mas e se abrir, 2, a hora que eu chegar no 3, você não vai abrir os olhos, ixi, mas o pessoal está olhando aqui, se não der certo a minha hipnose, como é que vai ser, o que vai acontecer, no final da contagem, a pessoa abre os olhos, porque você não criou esse campo magnético de atuação sobre a psique da outra pessoa, autoconfiança é tudo, na verdade, sua mente, sua cabeça é tudo, para tudo, para tudo, estou falando aqui de relacionamento, ninguém me ama, ninguém me quer, eu sou sozinho, eu fui rejeitado, as pessoas não gostam de mim, acho que eu tenho nariz esquisito, minha orelha é estranha, meu cabelo está despenteado, minha sobrancelha está torta, você começa a criar um campo da desgraça, da feiura, da rejeição, e depois, vai pôr a culpa em Deus, que te fez assim, vai pôr a culpa na sociedade, vai pôr a culpa nos homens, vai pôr a culpa nas mulheres, você é o culpado, filho de Deus, você criou esse campo de repulsa, acredita no que eu estou falando, essa que é a grande verdade, não tem outra, não tem outra história, então nós temos que mudar isso aqui, por isso eu falo, insisto e vou bater, se você não gosta que eu fico falando da Unidarma, paciência, se você está aqui nesse canal, eu estou aqui para te orientar, e para te passar ferramentas, a Unidarma vai te ajudar nessa reconstrução interna, aliás, olha, estou muito feliz, porque essa semana, nós começamos a jornada, para a sua evolução e sucesso, perdão, a jornada para a sua evolução e progresso, é que o sucesso e progresso, acaba sendo a mesma coisa, o que é isso? Todo santo dia, nós, mentores da Unidarma, vamos mentalizar, positividade, sucesso, realização, conquista, para você que é assinante de Unidarma, a gente tem um sistema, hoje é muito fácil fazer isso, a gente puxa uma listagem, de todos os assinantes ativos, e aí o mentor, eu também estou fazendo isso, pega o seu nome, lê o seu nome, eu te amo, que você seja feliz, que tudo dê certo, que você progrede, então, uma intenção positiva, agora imagina você, você está na Unidarma um ano, durante um ano inteirinho, 365 dias, durante todos os dias da semana, sete dias por semana, você sabe que tem alguém mentalizando coisas boas para você, te desejando bem, te desejando melhor, desejando o seu sucesso, a sua realização, visualizando você progredindo, isso até parece assim, mas é verdade, até meio bíblico, porque Jesus falava lá nos evangelhos, quando duas pessoas estiverem unidas ali no meu nome, eu vou estar ali no meio, quer dizer, quando duas pessoas concordam com uma ideia, com um propósito, a coisa vai, e você querendo o seu próprio bem, se amando, se respeitando, desejando o melhor para você, e eu aqui desse lado, desejando o melhor para você, são duas pessoas que estão concordando, concordando com o seu progresso, com o seu sucesso, com a sua evolução, isso é a jornada para a sua evolução e progresso, Cris, o que eu tenho que fazer para participar dessa jornada? É só se tornar assinante, mais nada, pronto, você já é assinante, você já é assinante, então você já está dentro, não precisa fazer mais nada, não precisa preencher, formulário, nada, se você é assinante ativo, você já está sendo mentalizado positivamente, por todos nós mentores da Unidarma, tá bom? E já que estou falando da Unidarma, não vou cansar de falar nunca, amanhã, amanhã, como se livrar de hábitos negativos, acesse agora, www.unidarma.com e venha conosco, nessa incrível, maravilhosa, fantástica jornada de evolução pessoal, e autoconhecimento, eu sou Cris Almeida, sucesso e felicidade para você. Se existe algo que você não alcançou, é porque existe algo que você ainda não sabe. A Unidarma oferece o conhecimento e os recursos necessários para que você transforme positivamente sua vida. São centenas de cursos e palestras, todas voltadas para o seu autoconhecimento e evolução pessoal. Seja você também assinante Unidarma e comece agora mesmo uma nova etapa de sua vida. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí